Puxa, bem quietinho. Um, dois, três, acabou. Vamos lá, voltinho. Arde um pouquinho mais já parou de arder, não foi? Deixa eu segurar. Meu Deus, que linda, corajosa. Não é que corajosa, deixa eu segurar. Mariel, mais paixões. Merece. Carabinho, mamãe, agora vai pegar a parola. Ó, Muda, não sai nem lágrima. Ai, que tranquila. Faz mal, manda, dá pra perna. Desse lado, né? É. Você tá no esquerdo também, com a onda, mano? Ó, deixa a mamãe, você sai com a mamãe na mente, né? Arde um pouquinho, a gente conta até três. Eu vou, eu vou. Olha lá, pro outro lado. Vai arder um pouquinho agora, tá? Aí não puxa. Ardeu, eu vou contar até três. Pera aí, eu vou contar. Um, dois, três. Tá bom. Pronto? Pronto. Tá. Pronto. Deu, terminei de chorar direitinho. Ó, o choro tá pra dentro ainda. Muito corajosa. Corajosa, mamãe. É. Ai, eu te calma.